No centro da sala, direito da mesa, no fundo do prato, no meio de tristeza A gente se olha, se toca, se cala e se desentende no instante em que fala Cada um guarda mais o seu sentido Sua mão fechada, sua boca aberta, seu peito deserto Sua mão parada, lacrada, selada e molhada de medo É hora do almoço, minha mãe me chama, é hora do almoço Minha mãe mais nova, amiga cabeleira, minha avó reclama É hora do almoço Moço, 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 moço Eu ainda sou de moço, pra tanta tristeza Deixemos depois e cuidemos da vida Se não chega a morte, ou coisa parecida E nos arrasta, moço, sem ter visto a vida Ou coisa parecida, ou coisa parecida Ou coisa parecida Meu pai na cabeceira, é hora do almoço Minha mãe me chama, é hora do almoço Minha mãe mais nova, amiga cabeleira Minha avó reclama, é hora do almoço Minha mãe mais nova, amiga cabeleira Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau